Só assiste isso, cara, ó. Ó, 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 não, 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 não. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Que isso, Rito G... Meu irmão, tem um personagem que joga sozinho agora e que é forte pra caramba, velho. E global, que porcaria, caraca, eu tô muito empolgado com ela. Quero muito ver essa gameplay, não assisti ainda, tá? Só vi geral comentando sobre isso e lançou o teaser dela também. Vamos dar uma olhada nos dois hoje, velho. Eu tô no canal do Seven aqui, melhor canal da vida. Pico Pico, eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Cara, separei aqui como jogar, canal do Seven, tá? Pra gente conversar. Dá o like, se inscreve, vai estar aí na descrição. Nós vamos assistir essa gameplay, mas antes saiu em português o teaser dela, né? O cinematic dela. E eu comecei a assistir e falei, não, não, não vou assistir com a galera. Pelo amor de Deus. Tô no hype dessa bonequinha já tem tempo. E, cara, ficou muito linda. Vambora. Ih, o problema aqui tá todo bugado, né? Já viu agora. Ela conseguiu sair. Deixa eu arrumar aqui. Oi. Ah, você também tá fugindo? Ufa. Ainda bem que você perdeu essa saída. Alimentaram ela. Se defeitam. Foge, amigo. Ele é meu amigo. E vocês são... Comida. Ufa. 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 Ah, cara, ficou perfeito. Cara, eles pegaram a vibe do anime, onde sempre tem um bicho que é muito forte, fica amigo de um cara muito bestão assim e tal, e o cara morrendo de medo dela, e ela fica um monstro, e cara, olha essa parte, como que fica tudo muito anime e tal, e eles cortaram, tipo, tá muito censurado, mas sem estar censurado, sacou? Ficou muito bom, cara, ficou muito bom mesmo, cara, eu gostei muito, eu gostei muito mesmo desse teaser. Ah, eu quero muito ela no AdRift, cara, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha, Riot traz ela no AdRift urgente, meu irmão, imagina ela no AdRift, que legal. Ai, eu vou jogar muito com ela, muito, 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 mas vamos ver a gameplay dela, eu deixei aqui separado do Seven, tá, pra gente assistir juntos, e já lançou, já tá jogando lá, entendeu? Ela no jogo tá linda e maravilhosa, e vamos assistir aqui. Play. Então no vídeo de hoje eu tô aqui no modo treino, olha só, vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. O de hoje que vai sair, você deve estar assistindo isso uma da manhã, ou se você tem uma vida normal, tá assistindo de manhã. Vai ser explicando as habilidades, e no vídeo de amanhã eu vou fazer uma gameplay com ela. O que eu quero separar em duas partes, porque o vídeo de hoje não vai ser muito bem editadinho, mas o de amanhã vai ficar bonitinho, beleza? Eu e o Daniel, a gente já está junto, o vídeo é editado por duas pessoas, então a gente vai conseguir fazer um bagulho maneirinho. Então vamos lá, vamos começar. Se vocês quiserem, me fala que eu trago a gameplay também, que eu nem vi ainda, né, porque estão de manhã, né? Ela é um dos únicos personagens, não tem rejeição de vida base, então tá vendo aqui, ó, tá zerado. Ela não tem regém de vida, é o único campeão do New York City que não tem regém de vida. Ah, era true então, era true, era true. A segunda coisa, é que o ataque básico dela faz um sangramento do inimigo aqui e aqui. Não vai ter muita edição, eu sei que os vídeos aqui costumam ser muito bem editados, bonitinhos, mas aqui não vai ter edição, tá? Não vai ter foco, a foda apontou nada disso não, não tem como também. Aí aqui, ó, quanto mais porrada você dá, isso também conta habilidades, habilidades também dá sangramento. Ela é que nem o Darius, nessa questão de bater, usabilidades de sangramento. Chega no máximo aqui, que são nove. Então quando o bicho tá sangrando, ela vai se curando, tá vendo aqui, ó? Então a regeneração de vida dela base é fazer o inimigo sofrer. Olha que bagulho profundo, poético. Na moral, eu tô me amarrando nela, mano. Eu me amarri na filha, mas eu não achei o boneco muito carismático, mas ela eu curti bastante. Então o que ela dá? Eu achei ela super carismática, isso que eu gostei muito. Ó, uau! A dancinha dela pica, risada. E em game ela nem tá com aquela cara feiona, né, que ela tem. Ela tem uma cara feiona, né, que em game ela ficou bonitona. Ela fica rodando. Mas também não ficou LOL, isso que é bem legal, né? Ficou bem vampira. Eu gostei muito, cara. Calma, não vê o recalte agora. Que isso, Messi? Ai, Messi! Oh! A Lilia e a Soraka são os dois campeões com menos recheio de vida do jogo. Agora não mais. Top 1. E é óbvio, né, cara? Quanto mais sangramento tiver acumulando aqui, mais dano ela vai ser causada. Mas funciona o inimigo? E também a cura vai ser maior. Como eu disse, ela se cura através do sangramento do inimigo, através do inimigo sofrer. Então quanto mais o inimigo estiver sofrendo aqui, mais ela vai se curando. E quanto menor a vida dela também, maior vai ser a cura. Show? E ela é igual ao Dr. Mundo. Como assim? Ela é forte? Não. Todas as habilidades dela... Ela é forte? Não, ela é absurda. Ela não custa humana. Se você viu aqui, né, se for um pouco... Já viu que ela não tem mana. Então, se ela usar o quê, vai usar vida. Já viu que ela não tem mana. Então, tudo dela custa vida. E ela tem uma das mecânicas únicas desse jogo. Eu vou te mostrar logo em seguida. Agora eu vou falar do Q dela. O Q dela, cara, não tem como você acionar, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem como você acionar o Q dela. Porque o Q dela precisa de um inimigo. Então, ó, é target. É uma habilidade target. Então, ó, é só... Pan T1. Igualzinho. Funciona se você jogar em cima de um inimigo. Se você não jogar em ninguém, não vai funcionar. Isso serve também pra minions, pra monstro da jungle. Ela tá dando vários quê porque eu tô com o bagulho aqui ativado de... Ah, tá. Eu ia falar, caraca, cooldown baixo. Tá, é essa habilidade. Não é isso dela, não. Ela só funciona se for acertar algum inimigo. E como você viu aqui, ela causa downstun e tira armadura. Se você for ver aqui, ó. Descende armadura que ele tá... E já cancela o alto ataque, vocês perceberam, né? E foi pra 20. Então, o Q dela estuna e tira armadura do inimigo. Ó lá, ó a velocidade da porrada. E sim, o Q dela atravessa paredes. Deixa eu colocar aqui o bagulho. Flow, atravessa paredes. Mas como eu disse, ela só consegue jogar o Q se acertar em um inimigo. Agora, eu vou falar sobre o W dela. O W dela dá um pulinho, tá vendo? Cara, o pior é que ele tá com um item só. Eu não sei porquê tá dando absurdo, mas ele tá com um item só. E o W dela, ela consegue usar e atravessar as paredes também, ó. Blum, tá vendo? Não precisa de minions, então você consegue jogar o W aleatoriamente. E o cooldown é alto, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. O cooldown é altinho. É o cooldown, é esse que eu quero ver. É em segundos. E o W dela funciona de... É segundo, é alto no LOL? Aqui vai ser três, então. Foi uma maneira muito estranha, cara. Olha só. Eu nunca... Não tem nenhum boneco que tenha isso daqui. Ela é única. Ela é única nesse quesito. Se você jogar o W pra cá, ela vai no primeiro inimigo e fica batendo, meu amigo. Você pode controlar aqui que ela não sai. Ela só sai depois de oito segundos, se eu não me engano. Cinco segundos. É, cinco segundos. Então, ela vai no primeiro inimigo que ela tem visão, ó. Low. Vai, meu amigo. Ela vai. Você pode clicar que ela não sai. Meu irmão, Nubli frente pra caramba, mas ao mesmo tempo, muita suicida. Tem que tomar muito cuidado. Quanto ela será tanque? Ela não sai. Ela não sai. Então, ó. Vou jogar aqui, ó. Ela foi no blue. Ela não sai. Só vai sair depois de cinco segundos. E como eu mostrei, né? Se um alvo morrer, ó. Ó, o alvo morreu. Ela vai pra outro. Ela vai pra outro, meu amigo. Ela vai que nem doida. Não para. Uma parada. Ela sempre vai priorizar... Ela meio que bate em área. Vocês viram? E se o inimigo fugir, ela vai correndo atrás do campeão. Olha lá, tá vendo? Ela vai correndo. E você não consegue fazer nada, cara. Você viu aquela cura? Tá, poxa. Na verdade, você pode. Olha só. Você pode usar o teu Q. Ó. Você pode usar o teu Q, tá vendo? Deixa eu usar outro exemplo aqui. Você pode usar o teu Q. Você pode fazer o que você quiser. Flechar menos andar. Ela vai atrás do inimigo que nem doida. Caraca, você pode flechar, andar, legal. Coito, durante esses cinco segundos. E quando ela tá nessa postura... Essa postura é chamada... Essa aqui de berserk. Mas em português é frenesi sanguinário. Isso quer dizer... Ela ganha velocidade... Berserk é muito melhor. Muito melhor. Movimento e velocidade de ataque, ó. Movimento e velocidade de ataque. E ela fica batendo em área. Se você for ver aqui... Eu já vou dar uma dica. Tem um anime chamado Berserk que eu assisti tem seis mil anos atrás. Sei lá, tem uns dezesseis anos. Acho que foi um dos primeiros animes que eu assisti. Eu adorei ele. Hoje em dia tem um remake dele. Não sei se é bom ou não assistir, mas assistam. Ela tá batendo em área. Deixa eu acionar de novo aqui, ó. Ó. Ela tá batendo em área. Tá pegando de dois inimigos aqui, ó. Ai, porra. E quando você aciona essa parada, você pode reconjurar, ó. Tá vendo? Você pode reconjurar. E é isso, velho. Tá batendo muito pra um item que tá alguma coisa muito errado. Quando você reconjura, ela dá uma mordidona. Dá uma mordidona. Deixa eu dar um focozinho aqui. Ó. Como é que ele faz? Ela dá uma mordidona, ó. Tá vendo? Quando ela dá essa mordidona, ela dá muito dano no inimigo. E ela se cura. Ó. Tá vendo? Ah, foi essa a cura. Mais tempo eu deixar ela batendo, a mordida dela vai causar mais dano. Se eu não me engano, vai curar mais, na realidade. Vai curar mais. Ó. Tá vendo? Tem como você sair desse frenesi aqui dela. Mas eu vou te clicar já, já. Tá? Ó. Não tô clicando, ó. Não sai, meu amigo. Ela tá grudada. Que nem cachorro. Agora eu vou falar do E dela, que é o grito arrepiante. Que nem cachorro. O grito arrepiante dela é acionável. É acionável não. É de carregamento. Então se eu acionar aqui, ó. Ela gruda. Tá vendo? Quando ela tá nesse acionamento, ele não vai me atacar, né? Me ataca. Ela recebe dano reduzido. Então tu vai receber menos dano do inimigo. Me ataca, cara. Me ataca. Tu bote burra. Mas olha só. Ó. Acionar o E, ó. Ela recebe menos dano, tá vendo? Ó. Bem menos dano. É igual a Irelia. Legal. Cura aí, otário. É como se fosse o Coisa do Caçante. Acho que é o W do Caçante. Então quando ela tá acionando aqui, ela recebe menos dano. É como se fosse a Cura do Masteria. Mesma merda. Cura do Masteria, 90%. Acho que dano reduzido. Dela, é... 35% de dano reduzido. Irelia. Após o acionamento dela, ela dá slow no inimigo. Alguém saiu do Discord. Foi que não. Aqui, ó. Dá slow no inimigo. Ó, ó, ó. Deu um slowzinho, tá vendo? Acho que é de 80%. 80% de slow. Porém, quanto mais tempo você segurar, ó, o máximo, ela empurra os inimigos. Ó, faz aqui no Graves, ó. Ó. E não é que nem a ult da Yumi, não, que você pode controlar, não. Tá vendo? Não pode. E se você jogar ele na parede... Pegou. Será que tem como com o Flash? Vincesec de bichia? Esqueci o nome dela. Obrigado. Aí. Vou jogar ele na parede aqui. Vou jogar ele na parede. Ah, vai pra parede, cara. Ó. Tá vendo? Ele é stunado. Você joga na parede. Como fosse a Ultimate da Kiana. Joga ele na parede, ele é stunado. É exatamente a Ultimate da Kiana, só que não tem o E. E o cooldown, cara, ele é... Deixa eu ver aqui o nome. Braca, muito bom isso, cara. Dá pra pegar em área isso aí, velho. Se eu fizer um bom ult, cara. Se combar com o Flash, então... Nossa, se combar com o Flash, é que stack, meu irmão. 20 segundos. Já eu tinha. Agora, eu vou falar sobre a Ultimate dela. Olha o range dessa Ultimate. Olha o mapa ali embaixo. Olha o mapa. É, o mapa todo. Night Raft é o mapa todo. Ah, tô na frente. Aqui, ó. Olha, pega tudo aqui. Se você tiver no meio, você pega tudo, pô. Aqui embaixo. Então, se o inimigo tiver aqui, ó. Tá aqui o inimigo. Eu joguei minha Ultimate. Vai até lá. Ela joga. Se eu acertar, acho que eu acertei. Eu não... Ela vai sozinha e começa a bater. Meu irmão, a UG da Vex melhorada. Você tá doido. Quando ela para de bater, Seven? Ela não para de bater, cara. Ela não para? Ela não para de bater. Mas eu quis falar uma parada. É a questão do Berserker dela, né? A frenesia. Meu irmão, imagina essa bicha fidada. Imagina isso. Fida essa bicha, precisa ver. Acabou, acabou, acabou. Vai pra cá. Quando você aciona... Aqui, ó. Também, se você soltar esse trem aí e o cara for pra fonte, você tá lascado. O W. O W não. O W, é. A única maneira de você sair do W dela... É você acionando o E. Então, o teu E cancela o frenesia sanguinário. Então, quando você aciona... Tá, 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 tá. Pronto, ó. Cancelou. Olha, legal, legal. A única maneira de tirar o frenesia sanguinário, que é a ultimate do W dela, é com o teu E. Ou você pode só dar um E. Pronto. Cancela. É a única maneira. Então, quando você ulta no inimigo... Ela só vai parar de bater no inimigo se o inimigo morrer, ou se você morrer, ou se você jogar o E. Então, de hash não sai. A ultimate dela não para, meu amigo. Ó, ó, ó. Ó, um E. Então, ela não vai parar. Só se eu jogar o E ou se eu matar o inimigo. Aí ela para. Ela dá um danozão na área toda. Ó, vai pegar toda a área e vai dar fear. Ela dá fear. Tá, porra! Não, velho. Dano em fear. Que absurdo, cara. E aí, todos os inimigos dessa área toda, meu amigo. Todos, todos, todos. Então, quando joga ultimate, além de dar muito dano em área, isso daqui tudo, vai dar fear em geral. Cara, isso é muito quebrado, cara. Eu quero muito jogar com esse boneco. Eu vou fazer um vídeo amanhã jogando com ela. Amanhã, amanhã. É quinta-feira. Então, é hoje pra vocês. E quando vocês... É hoje pra gente. Mas, quer que eu traga pro canal? Vou trazer. Vou trazer o ultimate do inimigo. Olha só. Comenta aí se é pra trazer ou não. Porque eu já fiz três vídeos da brilhada. Vocês estão putos já. Ó, eu posso jogar o Q. Eu posso jogar o W. Eu posso flechar. Mas ela não vai desgrudar. Tá vendo? É ultimate ainda. Fica até essa sombra aqui. Esse bagulho vermelho em volta. Ela não sai, cara. Ó, ó. Velho, e essa cura, cara? Qualquer aqui. Ó, ó. Olha isso. Olha isso. Ela tá grudada. Eu tô bugando o jogo aqui. Ó, 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 ó. Vou jogar o E. Eu só acho que essa ultimate dela vai ser muito difícil de acertar, cara. Ó. Por causa disso daqui, ó. Olha quanto tempo demora. Olha isso. Demora muito. Ela é roubadinha. Mas, cara, vai ser legal. Tipo assim, se você tiver uma Ashe. A Ashe ulta. Aí você vai lá e joga o bagulho em seguida. Porque tem a canalização. E tem um chute ainda dela. Então demora, cara. É, mas você não vai soltar nada. Você pode soltar na base, pô. O cara não vai nem ver. Não vai ser uma parada fácil de acertar, não. Vou tentar acertar lá na base. Pega o que eu posso andar, né? Ó, acertar lá na base. Mas eu posso jogar o W. Vai entrar na ponte. É o cancelo pro meu ex que não vai morrer. Porque ele vai me puxar lá pro Nexus. Então essa daqui é a Briar. Muito louca ela. Quero jogar muito. Vou jogar com ela amanhã. Vou dormir lá. Tô em Gold 7. Tô em Gold 7. Quero jogar também. Cara, se inscreve no canal dele. Muito bom. E vamos assistir a gameplay depois. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.